Eu me chamo Nofaxo, servi nas forças galudas da Vila da Montanha, já matei o Ender Dragon no Hardcore e sou especialista em mods técnicos, mas agora eu vou enfrentar um mod chamado TerrafilmaCraft, onde terei que sobreviver a todo custo. Fala galera, beleza? Aqui que eu tô falando o Nofaxo, eu quero fazer mais um vídeo pra vocês, e aí estamos hoje aqui novamente em a prova de tudo, a prova de tudo, essa série que vocês estão gostando muito e eu tô muito feliz em fazer, e que hoje eu descobri uma coisa muito importante galera, muito importante, me falaram aqui que é muito importante essa coisa, que essas plantinhas amarelas chatas aqui, que são até que bonitinhas, até pra enfeite, elas só nascem pra dar indicação de clay, ou seja, eu tô morando em cima da clay, eu tô morando em cima da argila, como vocês já perceberam aqui, tá vendo? argila aqui, argila aqui, então todo o meu terreno é feito de argila galera, todo o meu terreno é feito de argila, isso é bom, isso é bom, não posso falar que é ruim não, isso é muito bom, porque é bom ter argila perto, porque a argila é muito usada nesse mod aqui agora, ela é muito usada, então foi muito bom ter achado o terreno de argila. Independente se é argila ou não em cima, eu tô muito feliz porque, cara, esse terreno é muito bonito, velho, esse terreno é muito bonito, eu gosto muito, gosto muito. E agora o que a gente vai fazer? Primeiramente, eu vou só dar uma limparo nessas pedrinhas aqui, pra eu saber o que temos aqui. Hum, temos aqui um minério que chama Spalarite, 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 Spalarite. Vocês já vão entender porque eu tô pondo um bloco aqui. Galera, hoje, 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 a gente vai procurar minério, procurar minério. A gente vai achar minério? Eu não sei. Vai procurar e a gente vai. Porque, galera, eu testei. Eu testei, eu fiz. Eu fiz, fiz muito. E é muito trabalhoso, galera. É muito difícil achar minério nesse mod. Mas a gente vai tentar e vai fazer o possível pra achar. Outra coisa que eu queria agradecer a vocês, além da dica das flores aqui, é sobre a... O telhado. O telhado vai ser de escadinha mesmo, galera. Escadinha mesmo, porque tem um... Dentro aqui do mod, a gente não consegue craftar escadinha. Porém, 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 a gente consegue transformar um bloco de madeira ou de pedra em escada. Como? Utilizando o tinsel. O tinsel é uma ferramenta nesse mod que a gente vai conseguir mais pra frente. Porque ela precisa de metal. E pra conseguir metal, eu preciso minerar. E pra conseguir metal, eu preciso achar o metal. E pra achar o metal, eu preciso correr atrás e minerar, galera. Então, a gente vai ver isso aqui. Outra coisa, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu preciso pegar algumas pedrinhas aqui. Pedrinhas, pedrinhas. Eu sei que eu tenho mais pedrinhas em algum lugar. Acho que eu tenho pedrinhas aqui. Boa, pedrinhas. Só vou pegar todas as pedrinhas que eu preciso. Faz vazio, faz vazio. Clay. Stick. Opa, tem stick aqui. Tem stick aqui, ferramentas aqui. Interessante. Eu tenho que começar a dar um jeito de... Deixa eu criar um baú, galera. Vou criar um baú aqui rapidamente. A gente colocar comida dentro desse baú aqui. Vamos organizar as coisas, né? Comida dentro desse baú aqui. Eu tenho um spindle. Eu vou fazer mais um baú aqui. Aparecer minha caixa de ferramenta. Das ferramentas... Esperto. Boa. Boa no fax. Boa no fax. Das coisas que eu quero guardar aqui. Mas coisas pessoais. Eu vou colocar isso aqui aqui. Aqui vai ficar o tinsel. Para starter. Essas coisas. Pedrinhas. E quem sabe? Minérios. Minério vai ser aqui. Vamos pegar o resto dos minérios aqui. O que eu tenho? Polarite. Aqui temos comida. E marble rock. Então vamos lá. Eu posso guardar até essas coisas aqui. A gente vai pôr aqui comida aqui. Ah, pedras vão ficar comigo. Vazio. Comida. Florzinha. Não sei se também pode ser considerada comida. Mas é o que eu preciso. Só pode ficar aqui. A gente tem aqui comida. Eu tenho que parar de organizar o meu baú em vídeo, galera. Para de organizar o meu baú em vídeo. Vamos lá. Vamos para o que interessa. Eu quero achar pedrinhas, galera. Eu quero achar pedrinhas. Eu tenho um monte de pedrinhas. Muitas pedrinhas aqui. Muitas pedrinhas. Mas não é isso que eu preciso. Vamos ver mais pedra. Pedra. Clay. Comida. 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 Pedras. Ah, não faça. Porque você vai cantar da pedra, maluco. Vocês vão entender já. Vocês vão entender. Galera, agora que eu tenho um monte de pedra aqui, a gente vai fazer uma coisa. A gente vai fazer cobblestone. Um monte de cobblestone. Vamos fazer tudo que der de cobblestone, a gente vai fazer cobblestone aqui. Cobblestone. 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 Um monte de tipo. Por quê? Porque isso aqui vai ajudar a gente a achar algumas coisas. Achar os minérios. Como assim, Dufax? Vai ajudar a achar o minério? Eu vou explicar. Calma. Calma. Não se estresse. Calma. A gente vai fazer o seguinte. Tá vendo aqui que eu coloquei isso aqui? Aqui. Eu vou colocar uma cobblestone. Na verdade, aqui não é um lugar que eu quero minerar, galera. Mas aqui, aparentemente, é um lugar que tem muito desse... Esse palarite aqui. Esse palarite a gente consegue... É, com ele a gente consegue zinco. E zinco não é um negócio que é tão interessante pra gente em um momento, porque o zinco não pode ser usado direto. Ele só é usado em misturas de... Em misturas, em ligas. Ele não é utilizado em... Ai, como eu posso falar? Diretamente em armas, essas coisas que eu preciso. Então a gente vai fazer o seguinte, galera. A gente vai pegar a nossa picaretas, nossas picaretas. E a gente vai pra caça, galera. Como assim pra caça? Pra caça de minérios. Pra caça de minérios. Exatamente, cara. É pior que caçar esse negócio na vida real. É muito complicado achar minério, galera. É muito complicado achar minério. Mas é muito complicado mesmo achar minério nesse mod. Então eu vou fazer o seguinte, eu preciso achar algumas fontes. Sabe quando eu achei... Cooper lá? Eu preciso achar algum lugar aqui que tenha algum minério que me interesse na superfície. Porque isso vai indicar que abaixo da superfície, provavelmente, eu vou ter esse minério. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pra lá procurar esse minério. E assim que eu achar alguma coisa, eu volto com vocês. Beleza, galera. Beleza, beleza. O que eu tenho pra vocês aqui? Batatas. Não, não são batatas que eu tenho. Vocês veem aqui que eu achei 22 Native Cooper e mais 15 Small Tetradrit. Se vocês bem lembram, o Native Cooper junto com o Tetradrit foi o que a gente usou pra fazer esses materiais. Eles são minérios de cobre, galera. Eles são minérios de cobre. Vocês estão vendo aqui também um monte de cobblestone no chão. É, Nilfaxo, pra isso você cria cobblestone pra botar no chão? Você é maluco. Quase isso, quase isso, galera. Segue titio aqui, segue titio que eu vou explicar pra vocês o que que essas cobblestone estão fazendo no chão. É o seguinte, galera. Aqui tinha um monte daquelas pedrinhas. Essas pedrinhas, olha, vaquinha. Essas pedrinhas aqui, ó. Essas pedrinhas aqui, tá vendo? Essas pedrinhas que às vezes quando você quebra, cai algum minério. Às vezes quando você quebra, cai a própria pedra. Cada pedrinha aqui, eu achei um minério. Nesse caso aqui, o native cooper. Vocês não estão vendo porque eu já me quebrei? Eu coloquei uma cobblestone em cima. Então você vai ver aqui, ó. Tem o native cooper aqui. Tinha um aqui. Tinha um aqui. 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 E um lá. Aí vocês vão ver o seguinte. Que esse pedaço aqui formou meio que uma área meio redonda, meio cabulosa aqui. E o que quer dizer isso, galera? Esse acúmulo de native cooper aqui em cima quer dizer que tem uma grande chance de eu ter native cooper em minério grande aqui pra baixo. Isso é bem interessante. Então, aqui é um bom lugar pra gente começar a procurar com a nossa propic. É, propic. É, cooper prospector pick. Nossa propic, digamos assim. Aqui é um bom lugar pra gente começar. Você vê aqui que ali também, eu achei um monte. Se for ver aqui, ó. Essa pedrinha é native cooper. Essa aqui é native cooper. Native cooper, native cooper, native cooper, native cooper, native cooper, native cooper. Você vai ver que esse pedacinho aqui também você vê que forma uma área fechada. Onde é um lugar bom que a gente pode procurar. Aqui forma uma área meio estranha. Uma ponta, alguma coisa. Que também pode ser um lugar que a gente pode procurar. Mas aqui não seria o primeiro chute. E lá, galera, lá em cima, que vocês estão vendo um monte de pedrinha também, eu achei outro minério. Que é o tetradrite. Ou seja, da mesma forma que ali, aparentemente, tem native cooper, aqui tem tetradrite. E você vê que é uma área um pouco maior. Você vai vendo que aqui meio que fecha, tá vendo? Esses blocos aqui, eles meio que fecham uma área aqui. E ali pra frente, a gente fecha uma área menorzinha. Que também é de tetradrite. Tá vendo? Forma um triângulo aqui com coisa no meio. Então essas são áreas que possivelmente a gente tenha minérios. Lembrando, galera, possivelmente. Porque, como eu disse, é muito difícil achar minério no... Cara, não, mas não é muito assim. Sabe o muito? Quando você acha que é muito, aumenta mais um pouquinho. É muito difícil. Mas é muito difícil mesmo, galera. Mas é muito difícil mesmo. Pra ficar bem claro que é muito difícil conseguir minério no terra firma craft. Cara, é praticamente impossível, digamos assim. É muito difícil, cara. Mas vamos lá. Aí a gente vai usar a nossa Prospector Peak. Aí você vai falar assim, nossa, essa picareta é foda. No Faxo falou que você com ela vai conseguir minérios. Você vai conseguir achar minérios. É tipo, todo mundo tá achando que se eu clicar com o botão direito nela, vai dar um x-ray aqui. Eu vou ver todos os minérios que tem no mapa. É. Bom se fosse assim. Pena que não é. Pena que não é. Sabe o que eu tenho que fazer? Toda vez que eu clicar em algum lugar, ela gasta. Primeira coisa, vocês vão ver que ela gasta. Eu vou clicar aqui. Já que aqui é um ponto que provavelmente a gente tenha, mas eu acho que esse ponto aqui, por causa de estar um pouquinho mais baixo e um pouquinho mais acumulado, eu tenho uma chance maior. A gente vai clicar aqui. Vamos clicar aqui no meio e falar assim. Vamos ver o que ela fala. Papo. Legal. Tá vendo? Não tem nada de interesse aqui. Ou seja, não tem minério aqui. Calma aí. Calma aí. Ela só vai falar isso pra você? Onde tem direção? Onde tem minério? Onde não tem minério? É, galera. É. Vocês achavam que ela ia me mostrar onde tinha? Não. Ela vai dar uma direção. Pior que isso, galera. Ela escaneia uma área de 25 por 25 por 25 por 25. Ou seja, ela escaneia uma área gigantesca que pode ter minério. Mas é gigantesca mesmo. É enorme, cara. E sabe o que é melhor de tudo ainda? Ela não tem precisão. Ela pode dar falso negativo. E frequentemente ela dá falso negativo. Ou seja, isso aqui não tem precisão nenhuma e eu tenho que achar minério com isso. Muito fácil, muito fácil. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um clique de novo aqui. Não achei nada. Não achei nada. Pedrinha aqui. Nada. Nada. Aparentemente não tem nada aqui. Mas a gente pode fazer o seguinte. Já que nós somos destemidos. Vamos tentar dar uma cavada pra baixo. Lembrando que tomando cuidado. Porque isso aqui pode escorregar, galera. Terrinha é perigoso. Escorrega e você morre sufocado. Não é legal morrer sufocado. Tem uma craft. Existem algumas maneiras. De segurar a terra pra ela não cair. Mas... Vamos... Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. A grama aparentemente também segura um pouco mais a terra. Como na vida real, a grama segura um pouco mais a terra. Vamos torcer pra... Ó, ó, ó o perigo. Ó, ó o perigo, mano. Tá vendo o perigo? Perigo. Vamos torcer. Deixa eu começar a fazer... Cavar aqui pro lado. Ó o perigo, ó o perigo. Tá vendo? A grama, como eu disse, aparentemente ela segura melhor a terra. A gente tá chegando aqui na parte de... De pedra. Eu tô... Vou dar uma cavada melhor aqui. Opa, cuidado, cuidado, nofaxo. Vamos fazer mais uma pá. Uma pá. Beleza. Pá de pedra, porque a gente não tem minério ainda pra fazer uma pá decente, né? A gente faz essa pá de pedra ridícula aqui. A gente vai usar de novo a nossa Prospector Peak. E realmente, aqui aparentemente não tem nada que seja de nosso interesse. Ou seja, eu identifiquei uma área que aparentemente podia ser boa, mas pelo jeito ela não tem nada pra oferecer pra gente. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá pulando a outra área aqui. Vamos lá pulando a outra área aqui. Vamos usar a nossa Prospector Peak. Tá vendo? Aqui eu tenho uma área que aparentemente tem minérios. Vamos usar aqui. Nada de interessante. 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 Ou seja, aqui também aparentemente não temos minérios. Vamos tentar uma outra área aqui, que é a outra área que eu achei. Nada. 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 E nada. Ou seja, aparentemente aqui no nosso Cobb, Não tem nada que sirva pra gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar de novo. Eu vou dar mais uma cavadinha aqui. Ver se a gente consegue alguma coisa de interesse aqui. Tomando cuidado com a terra, que pode cair. A gente pode morrer sufocado. Opa, opa. Cuidado. Ai, 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 ai. Viu? Cuidado, cuidado. Que isso é perigoso. A terra aqui, diferente da terra do Mine Vanilla, ela começa a completar o buraco quando ela cai. Ela não simplesmente chega assim e cai, e cai no reto. Ela vai completando. Ela vai escorregando e completando. Porque provavelmente se eu colocar um bloco de terra aqui, ó. É que ali nasceu o grama. Mas ele vai escorregar, ó. Não, não escorregou. Mas às vezes ele escorrega. Mas vamos lá, vamos tentar mais uma vez. A gente vai tentar usar a nossa Prospector Peak aqui. E você viu que a gente não achou nada. Ou seja, aparentemente essa área aqui também foi um fail. Ela não tem nada de interessante pra nos oferecer. Então vamos tentar aqui na nossa área de Tetradrite. Pra ver se a gente tem mais sorte. Como eu disse, galera. Mineral no Terra Firma Craft é muito difícil, cara. É muito difícil. Não é nada fácil. Nada de interessante. Nada de interessante. Nada de interessante. Nada de interessante. Vamos tentar aqui também a Tetradrite. Vamos tentar mais baixo aqui. Nada. Nada, 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 nada. 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 Aqui também, aparentemente, não tem nada. Eu não sei se é porque eu tô muito alto. Ou porque, sei lá. Tem uma outra coisa interessante pra mostrar pra vocês. Olha a altura que eu tô aqui no Terra Firma Craft. O Y tá 159. Sendo que no Minecraft Vanilla, o normal do nível do mar. A gente tá quase no nível do mar. É 60, se eu não me engano. Aqui o nível do mar, acho que é por volta de 130 ou 120. Ou 140. É muito alto, cara. Ou seja, tem muito chão pra baixo pra minerar. É muito difícil, galera. É muito difícil achar alguma coisa interessante aqui. É... Vai ser bem complicado. Isso aqui. Por isso que eu vou dar mais uma parada aqui. Essa aqui é a técnica básica. É assim que você começa, mas... Mais pra frente, você tá cavando pra baixo. É... Cavando tudo. E tentando... Achar de uma maneira mais fácil. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma paradinha aqui. Eu vou botar esses minérios pra cozinhar. Porque isso aqui, quer queira ou quer não. Pode me fazer uma Propixie X mais pra frente. E... Eu vou continuar procurando. E assim que eu tiver alguma novidade, eu volto pra mostrar pra vocês. Galera, voltei rapidinho aqui. Porque tem uma coisa interessante pra ensinar pra vocês. Uma outra coisa legal. Que dá pra gente usar na nossa sobrevivência aqui. Que é uma falta de alguma coisa. É comida, galera. E comida a gente consegue também aqui matando lulas. Se você conseguir achar um lugar, assim, que tenha lulas no raso. Mudei sorte aqui. Você matando elas, a gente consegue um negócio que chama... Haukau Lamari. Não é uma comida super boa. Ela é um pouco pior do que a coisa. Mas ela é... Tá vendo? Quando você cozinha ela, ele vira um peixinho. Pô, tem mais um bicho aqui. Peixinho. E a gente pode comer ele. E é uma fonte de comida praticamente infinita. Porque sempre nasce... É... De novo... É... Lula. No nosso... Nessas águas aí. É, deixa eu voltar pra minha procura por minérios aqui. Que tá difícil. Beleza, galera. Eu tentei mudar um pouco a bordagem aqui. Eu tentei cavar um pouquinho mais fundo aqui no negócio. Eu tenho uma novidade pra vocês. Como que eu cavei fundo? Chegando na pedra, eu comecei a cavar... Uma escadinha de quatro em quatro. Tá vendo? Ah, não faça. Vai afundar você. Não sei o que. Não sei o que. Bababá. Calma, calma, calma. É o seguinte. A terra, ela tem a propriedade gravitacional. Como vocês sabem. Da mesma forma que a cobblestone. Eu vou colocar uma aqui pra vocês verem. Também tem. Porém. A pedra. A pedra polida. Ou seja. Essa pedra aqui. Ela não tem essa propriedade. Ela só cai da forma que eu mostrei pra vocês daquela última vez. Se você quebrar tudo que tem em volta dela. Deixa eu achar um pouquinho de pedra aqui. Vou ter que arrumar um jeito de prender essas vacas. Essas vacas vão sumir daqui a pouco. Que nem, ó. Do jeito que eu mostrei pra vocês da última vez. Se você quebrar todas as pedras em volta de uma pedra. Tá vendo, ó. Eu vou quebrar a de baixo dessa aqui. E tudo que segura ela. Tá vendo? O que que segura ela? Primeiro, essa pedra aqui. E essa pedra aqui. Aí ela vai cair. Tá vendo? Mas ela cai em forma de bloco ainda. Ela cai em forma de bloco. E não... É... Desmorona. Então a pedra em si, ela não desmorona. Você tem que tomar bastante cuidado. Pra cavar. Pra fazer uma caverna. Alguma coisa. É... Se você tiver terra. Porque você tem risco de ter terra, areia, gravel no meio. Aí sim, você tá enrolado. Tem uma maneira de fazer vigas. Eu vou ensinar mais pra frente. Como faz viga pra sustentar a caverna. Mas por enquanto é tranquilo. Vamos a nossa novidade. A novidade é a seguinte, galera. Eu achei... A minha Prospector Peak... Deu vida, galera. Deu vida. Ela falou que ela achou uma large... Uma fauna... Very large sample of native cooper. Ou seja, eu achei uma quantidade considerável de native cooper. Agora eu tenho que continuar cavando aqui. Dessa forma. A gente continua aqui. A gente tem que ver pra que lado que tá. Lembrando que é sempre bom testar mais de um bloco. Deixa eu cavar esse aqui. Deixa eu usar pra cá. Tá vendo? Ele achou pra cá. Ele achou pra cá. Ele achou... Caramba, tem cobra em todo lugar aqui! Tá vendo? Mas aqui ele acha... Nada de interessante. Então a gente tem que cavar por aqui. Tentar achar alguma coisa. Vou cavar um pouquinho mais pra baixo. Ver se ela dá algum outro sinal de reação. Assim que eu tiver novidades pra vocês... Eu volto aqui. Beleza, galera. Voltei aqui. E, galera. Eu não fui feliz. Eu não fui feliz porque... Eu minerei. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu deixo dormir antes. Como é que tá a minha caverninha lá. Ou minha mina. Eu minerei três andares. Mas a minha propic... A minha propic tá mostrando que... Tem minério. Mas eu não acho a desgraça do minério, velho. Eu não acho essa desgraça. E eu não tô feliz com isso. Eu tô muito puto. Pra falar a verdade pra vocês. Mas a gente tem uma oportunidade agora. Aí, ó. A oportunidade boa é a gente ver o jarro acabando. Você viu como o jarro sumiu? É porque ele quebrou, galera. Com o tempo, ele quebra. Do mesmo jeito que aconteceu com o barco no último vídeo. Mas vamos lá. Temos aqui a nossa mina. Que eu tenho que até decorar ela bonitinha. Vamos descer aqui. Eu minei três andares, galera. Eu minei... Vamos comer uma carninha aqui. Carninha de lula. Que gostoso. Que delícia. Tem bastante agora. Peguei mais algumas. Cozinhei. Então, temos aqui. Nossa escadinha. E temos três andares minerados. Eu tenho esse andar aqui que comecei. É o último. Que é o mais alto. Porque é a indicação da ProPic. Mas eu não achei nada. Tá vendo? Eu não achei nada. Acabei pra cá. Acabei pra cá. Porque é pra onde a ProPic tá mandando eu ir. Tá vendo? Not interesting. Mas tá vendo? A very large sample of Native Cooper. Ou seja, uma continha muito grande de Native Cooper. Isso que tá dando em todos os lugares. Olha como é que tá a minha picareta. Olha quanto ela gastou. Ainda bem que eu tenho mais cobre lá pra fazer. Pena que ele endureceu dentro do negócio. Eu esqueci. Eu tenho que botar ele pra esquentar de novo. Mas tá tranquilo. Aqui, tá vendo? A mesma coisa. Você vê que ele tá mostrando aqui. Tá vendo? A very large sample of Cooper. Você vem aqui. Ele dá. A very large sample of Cooper. Aí você vai aqui. A very large sample of Cooper. E cara, não... Eu não acho nada, velho. Ah, no fato, você não cavou o meio do bloco ainda. Realmente eu não cavei. Eu vou cavar depois. Mas aqui embaixo é a mesma coisa. E eu cavei tudo aqui, tá vendo? Eu cavei tudo onde ele pedia aqui, ó. E não tem, velho. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Não tem minério, cara. Não tem minério. Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou aproveitar. Isso aqui é uma grande oportunidade pra fazer uma live. Nossa, não faz pra fazer live. Vou tentar, galera. Vou tentar. Eu não tô fazendo live justamente porque eu tô com um tempo muito curto pra gravar. Se eu abrir uma live algum dia, eu não vou conseguir gravar o vídeo do dia seguinte. Pra vocês verem o nível que tá de tempo. Eu tenho só a noite pra gravar, editar. Renderizar, fazer thumb e tudo. E eu faço tudo no meu canal praticamente sozinho. O pessoal dá uma força quando precisa, mas eu gosto de fazer. Eu mesmo, sozinho. E é por isso que eu não consigo fazer tanta live. Infelizmente. Eu gosto bastante de fazer live, mas não dá. Mas quem sabe essa semana aí. Quem sabe na sexta-feira eu tento fazer uma live aí de... Terra Firma Craft. Mineirando e conversando. Como eram as lives de Nofax Land 2. Eu minerava, conversava, construía e conversava. Ou seja, eu conversava. Eu fico... Como é que funciona? Pra quem é novo no meu canal. Eu fico minerando aqui no Minecraft com o Twitter aberto. Eu tenho dois monitores aqui. Com o Twitter aberto e o monitor do lado. Eu fico dando as perguntas no Twitter e respondendo. Dando os créditos e tal e tal. A gente vai batendo um papo durante a live. E eu jogando aqui com um gameplay de fundo. Mas nada muito complexo. Sempre simples. Normalmente cavando. Cavando. E é isso aí. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Nos próximos vídeos eu vou ensinar algumas técnicas. Outras técnicas para vocês. Outras técnicas de achar minério. Que não necessariamente é a mineração. Além das pedrinhas de cavar. Tem um negócio que chama esluice. Que é tipo umas comportas. Que aí você consegue minério utilizando a água. Sabe quando... Garimpagem, galera. Garimpagem. É tipo garimpagem. E outras coisas que eu tenho para mostrar. Tem muita coisa nesse mod ainda. Eu quero achar mais minério para fazer uma tinsel. Para a gente conseguir... Quebrar os blocos. Fazer nosso telhado. E é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se você não é inscrito no canal, ainda se inscreva. Porque eu trago muitos vídeos de Minecraft aqui. Jogando mods hardcore. Como o caso do Terraforma Craft. Também tem a série de NoFaxolade que saiu ontem no canal. Que é de mods técnicos. Uma série com mods técnicos. E é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Um grande abraço e fui!